Mais de 2 milhões de passaportes foram expedidos no ano passado. O número é recorde e representa um crescimento de quase 10% em relação ao ano anterior. Neste posto da Polícia Federal em Brasília, o movimento é intenso. O motivo é o tão desejado documento azul, que abre as portas para o mundo. Mas quem passa por aqui diz que o atendimento foi rápido. O agendamento foi feito pela internet. No dia que chegamos aqui, fomos atendidos em 20 minutos. E com 7 dias úteis, tivemos que comparecer aqui para pegar o passaporte. Então foi ágil, foi confortável, não consumiu muito do nosso tempo, foi até surpreendente. Eu fiz o agendamento, compareci aqui na hora marcada e fui muito bem atendido, com eficiência de todos, muito educados, muito bons. Em 2013, a Polícia Federal emitiu 2.131.000 passaportes, 9,5 a mais do que em 2012 e número 34,2% superior ao de 2010. Dados do Ministério do Turismo comprovam que o brasileiro está viajando mais para fora. De 2003 a 2012, a quantidade de turistas que foram para o exterior, mais que triplicou, passou de 2.300.000 para mais de 8 milhões de passageiros. Para a Polícia Federal, a tendência é de aumento no número de passaportes. O aumento da procura de passaportes geralmente ocorre em situações de queda do dólar e também quando há o aumento da renda do trabalhador. Nessas situações as pessoas viajam mais. O passaporte tem validade de 5 anos. Para a emissão do documento, é necessário preencher o formulário no site da Polícia Federal e agendar o atendimento. Durante a entrevista, é preciso apresentar identidade, título de eleitor, CPF, comprovante de quitação com o serviço militar, no caso dos homens, comprovante de pagamento da taxa e passaporte anterior, se houver. No caso de menores de idade, é indispensável que a criança ou o adolescente compareça na hora do requerimento do passaporte. Para evitar problemas, é bom verificar os documentos antes de comparecer ao posto da PF, conselho de viajante. Tem que prestar em toda e qualquer papelada que tiver, mesmo sabendo as coisas que podem ser precisas, necessárias ou não. Leve tudo o que tem, para não ter que voltar. Atualmente, existem no Brasil 144 postos como este e 406 equipamentos para emissão de passaportes. E em março deste ano, a Polícia Federal vai receber novas máquinas para dar ainda mais agilidade ao atendimento. É um acréscimo de 222 máquinas em relação ao que a gente tem hoje em dia. Então, com esse quantitativo superior e também com um atendimento nos postos de atendimento diferenciado, a gente espera que o tempo seja reduzido de atendimento e, ao mesmo tempo, a gente consiga atingir um patamar como o deste ano, do ano passado, de 2013, ou até superior ao de 2013, agora em 2014. Com o passaporte em mãos, agora é hora de planejar a viagem e aproveitar as férias. Depois é só aproveitar a viagem, curtir, que tem muito lugar bom para visitar. O passaporte pode ser solicitado no site da Polícia Federal. A taxa é de R$ 156,07.